Música Negociante Sira Nebe continua a FANNU e a área Motael no Pertamina Internacional OIN desconfia a Autoridade de Segurança Balung Mago suporta. E a Fulan Rua Liuba, Governo Russo e Secretário, Estado Assunto, Toponomia na Organização Urbana, a mutua coaguarda a Autoridade do Município, Dili, não acompanha a Rússia Peneteli, a rua muda negociante no Nebe FANNU e a área Motael no Pertamina Internacional OIN, está uma fatia em Sira Nebe, Governo Bando atuou a atividade e negócio. Mas que o negociante no Sira Nebe, Governo muda a ONU, mas bem, Sira continua a FANNU e a FATNU refere, está uma desconfia a Autoridade de Segurança Balung Mago suporta, Sira, Rússia continua a FANNU e a FATNU refere. O secretário de Estado Assunto, Toponomia na Organização Urbana, Germano Santa Breta, Hussukumdad Nébe, Hela e a Capital Dili, atuu aqueakanimal, basic foho. Inscreva-se no gabinete para as comunidades. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL